Fala galera que assistiu o canal MME Gamers no YouTube, aqui é o Moe de novo falando com vocês E hoje nós estamos com mais um vídeo aí do Clan Call Aqui o Clan Team Fortress 2, o nosso clã aí E tamo aí pra passar um aviso e mostrar pra vocês um gameplay, certo? O Brutus vai passar esse aviso pra vocês Calma aí, você nem vai apresentar a galera, Moe? É, tem uma galera aí comigo hoje Uma galera mesmo E eu vou tentar organizar a parada pra todo mundo falar, né? Então quando eu falar o nome, vocês dão um oi aí pra galera Quando eu puxar, tá o Alface Oi Buracão Oi, galera, eu tô com um ping de 400 É, foi meio invertida a história aí, tá o Big Dead O Brutus E aí pessoal, relax no Durex Tá o Lítio Beleza, pessoal E o nosso participante da semana, que é o Layspy E aí? E o Brutus vai passar uns avisos aí pra vocês E aí pessoal, vou lembrar vocês da promoção, cara A promoção lá do fórum Vocês têm que entrar, se cadastrar Depois de se cadastrar, meu Vai naquela parte do Clan Com E do servidor de Mimigamers Acho que é o primeiro tópico que tem lá E aí tem a parte de promoções no subtópico Ali vocês vão achar um único tópico criado Que é o promoção loucura do Clan Com e Mimigamers Pra participar, você basta só formar uma frase, cara Essa frase, ela tem que conter três palavras As palavras são Clan Com, Mimigamers e Tio Brutus Você faz uma frase, junta as três palavras E aí você vai participar um hatch, cara Lembra da minha coleção de 35 hatch? Ela aumentou, agora tá com 115 hatch, cara 115 hatch, cara Um deles pode ser seu só nessa promoção aí, cara O que eu percebi é que tem muitos views, tá? Mais de 96, 97 views dentro do tópico E poucas pessoas estão participando Eu acho que elas estão pegando tempo pra pensar, né, cara? Então, se tiver alguma dúvida também E quiser sanar comigo, pode me perguntar, cara Não tem estresse, manda mensagem particular Me adiciona na Steam aí Não tem um pingo de problema, cara A gente tinha feito um erro no vídeo passado, Moio De ter colocado que terminava o vídeo no dia 19 do 4 A promoção, né? É, 19 do 5, aliás 19 do 5, cara É, não, a gente viajou, cara A gente viajou É, de qualquer forma a ressalva fica Pra vocês olharem no fórum E no fórum vai estar certinho Isso, isso, né Se norteia pelo fórum Isso, isso mesmo Que a gente consertou Assim que a gente viu que a gente errou A gente fez a errata lá no fórum, cara Mas só pra deixar tudo claro Aqui a gente errou Tá valendo a promoção A promoção não Ela não começou encerrada Caso ela tivesse sido Enfim Conquitizada daquela forma Ela teria sido feita errada, né? Mas não, cara Tá valendo ainda Bora participar Bora ganhar um hatch E é isso aí Esse, hoje Esse vídeo aqui não vai ser muito Pra passar informações Ou fazer, tipo, grandes notícias Não, vai ser mais um gameplay mesmo, cara Fazer umas dicas Dar umas boas risadas Às horas da noite Aí você que já é estressadão, cara Coloca o pé pra cima Ele curta com a gente Jogue com a gente É isso aí Relaxa na cadeira Que a gente tá aí E hoje Encaixa, né? É, e hoje Pra vocês conhecerem a galera também O pessoal joga E tá aí O pessoal do clã E o convidado nosso Leispy da semana Vamos perguntar pro Leispy Que ele tá achando do fórum Que ele tá achando do server Ô, Spy, filho da p*** Isso, faz ele de tal vídeo mesmo Desculpa, desculpa E aí, Leispy Como é que tá virando? O que você tá achando do nosso servidor? O que você tá achando dos vídeos Do clancom? O servidor tá bem bom Aqui no meu computador Não tem nenhum lag, nem nada Não tem xingamento, pelo menos Também O fórum, pra mim Tá bem organizado também E os vídeos É Só deixo os parabéns Você gosta de frequentar o fórum? Obrigado Sim Diariamente O pessoal também do fórum lá Só pra ressaltar Que tem um pessoal lá Meio que colocando em outros tópicos Assim Meio que dando ideia de Colocar um vídeo Um tópico pra mercado de itens O tópico mercado de itens já existe Ele já tá no fórum É só pesquisar que vocês vão achar Tá em qual parte mesmo, Bracão? Tá dentro de clancom O quê? A mercadoria de itens Tá na área do clancom É pras pessoas que tem cadastro Então você faz o cadastro lá E participa a cara da promoção Aí tem bastante Tem bastante itens lá Pro pessoal tá querendo vender Trocar Bater um rolo Vou fazer aquele capacete com os dois do lado Por que você não falou obrigado pra mim? Fala obrigado Eu deixo Obrigado Ah então tá Vai galera Então agora deixa eu Vedar Que já tava gravando Já desde o começo do mapa Começou a conversinha Ah mentira Tava tocando violão Se tava gravando Aí ó Põe como trilha senhora Do vídeo já é Aquele que tava tocando violão bonito Era o alface Era não Era o Eu vou roubar os créditos Vai roubar os créditos? Sou Então era quase um Big Dad Sou eu Por trás das câmeras Behind the scenes Nossa Que cara estranho VNS Deixa eu passar uma dica Nesse vídeo pra você Olha pra trás VNS ele ficou tipo Tacando fogo Assim na parede Tá ligado E Eu cheguei na porta Eu falei Que que esse pai tá Tacando fogo na parede Matei ele Peguei a inteligência O O Bracão Falou que ele tá Na casa do amigo dele Certo Tá no banheiro Só que o banheiro Só tem uma privada Né Onde é que o amigo dele Tá sentado No bidet Pergunta Pensou rápido É É É Pensou rápido O bagulho é rápido O gatilho O Mike Ele tem um porteiro Que chama Sidney Não sei Você pode te chamar Sidney Mike Cara Não sei os nomes Dos porteiros Aqui Mas você já testou Aquela tática Dos porteiros Ou Mike Ô Brutz Fala A tática dos porteiros É o seguinte Você Ah peraí que eu vou explicar Aqui pro Mike A tática dos porteiros O banheiro da sua casa É grande? Da minha casa é grande É enorme Tem bidê Tem privada Tem pia Não Tem privada E tem Porra cara Que eu tenho que falar Que tem na minha Na minha banheira Cara Minha casa Minha casa não tem bidê Agora eu me senti Muito primitivo É Mas você tem Pelo menos guichinho Pra você lavar o bumbum Não tenho Nossa O mônica A sua casa tem O mônica A sua casa tem skype Deixa eu explicar a situação Senão o bruxo vai achar estranho O negócio É que eu tive a ideia De fazer um vídeo No banheiro Uia Como assim fazer um vídeo No banheiro Não Não Mas o vídeo Não vai ser filmado Por favor Não vai fazer isso Com seus amigos Ainda bem de vídeo Não tem cheiro Olê Espais Todo mundo trocando ideia Ou você tá no bidê Não tenta me tacar Essa bolinha do sangue Não Não Ah você tá invadindo a base Eu tô trancando a base Nossa 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 Não abre Ó Eu vou deixar Vou deixar o moio Pegar todos os meus pontos Pro gameplay ficar bonito Sabe Pode se esforçar Essa porta não abre Faz quanto tempo que a gente tem Faz quanto tempo que a gente tem Gravado o vídeo junto Cara Acho que foi um por semana Não sei Faz mais de um mês Eu acho Faz bem mais de um mês Acho que faz uns três meses Já que a gente tá gravando Já que a gente tá gravando Desde quando a gente fez A parceria com o clã Sabe E sabe O que que mudou De lá pra cá No meu gustar de Spy Cara Nada Nada cara Eu odeio Spy Cara Oh raça filha da Eu odeio Spy Respeto ao homem mau Brut Eu jogo de Spy É É o Big Dad É o Big Dad é Spy Cara Achei que combina Respeto ao Big Dad Pô Gente olha que demais Eu não uso pra nada Olha que demais Bugou a minha porta Então eu tô vendo o que que tá acontecendo Os dela vão me entrapando Só que ela tá fechada Quem é que joga de Spy aí Eu 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 trapei a porta e agora ela bugou É isso Vai dizer que a voz do cara não é igualzinho ao cara do Pelanza Vamos voltar ao assunto do Spy que tá melhor O Big Dad tá esquentando hein O Big Dad tá esquentando Se eu vejo o cara colorido eu não desconfio Acho que é o cara mesmo É não Aceita aí Big Dad Por quê? Vocês vão fazer troca no meio do vídeo mesmo Vocês tem certeza? Aí depois a gente não convida mais ninguém pra fazer vídeo Vai falar que o tio Brutus é chato O tio Brutus é chato O tio Brutus é chato O Moe é mau Tá ligado? É não Não Eu não tô entendendo por que esse convite pra troca Eu juro que eu não tenho nada a esconder Olha que lindo Eu matei o Mike O Brocão Eu vou falar a verdade pra você velho Pra quem tá assistindo o vídeo Ele tá vendo Eu não sei nem pra onde que eu vou velho Eu não sei mesmo pra que lado tá minha base Pra que lado tá a base de vocês Eu tô 13 pensando em outra coisa Vem comigo que é Vitório Vem comigo que é Vitório Então vamos fazer o seguinte Vamos focar aí Vamos fazer um gameplay legal pro pessoal ver O pessoal tá aqui assistindo um gameplay legal Aprender umas dicas novas Então vamos focar um pouquinho nisso daí Fez tempo que eu não faço um gameplay com ponto A gente podia fazer um gameplay sobre Um gameplay de A gente podia fazer um gameplay do time Juntar todo o time e jogar em equipe Então eu vou fazer o seguinte Nada de desgarramento Como eu sou admin eu vou colocar todo mundo na equipe azul Então peraí Daí evita os desgarramentos Daí a gente vai meio que jogando em equipe Eles vão vendo mais ou menos como é que o clã com joga É isso aí Aí só falta a gente perder em equipe Aí não pode pô Só a gente perdeu o cunhote do 2 de trem Fala galera que assistiu o canal Mimigamers Estamos aqui de volta ou agora É agora com tudo organizadinho aqui Quase tudo organizadinho Mas estamos aí pra Voltando aí pra mostrar pra vocês Mais ou menos como é que a gente joga Eu tô tentando né É Tentando Tentando Porque é muito difícil jogar e gravar Vocês não sabem quanto Não E sem contar que tem muitas classes né cara Porque no Ainda bem que não sou eu que tô gravando No Mix é É limitado Aqui tá um pubzão mesmo aqui Meio que adaptado Fica meio difícil Mas vamos tentar né Passar o melhor pra vocês aí É um pub adaptado pra Mix Não sei o que Tá foda Mas vamos lá Tentar Tentar Ó se o Alface matar alguém Eu agradeço né Se ele mirar Eu já tô aqui no segundo ponto No segundo ponto final aqui E Já vai pro último Indo pro último No segundo ponto final Você viu o que eles falaram né É Dá uma reprise aí Dá uma reprise aí Pra vocês verem Como é que é difícil gravar E jogar ao mesmo tempo Além de jogar Eu tenho que pensar No que eu vou falar E os caras ainda me corrigem É Mas a gente ganhou mesmo assim É A gente ganhou mesmo assim Já deu pra vocês saberem Como é que a gente joga né O vídeo acabou por aqui Tchau Não Não Suero Cagada né Tipo Ultra cagada Mas é bom cedo né É Ganhou essa aí Bora outra então Então Ele tá sussurrando Na ouvido do Mike É Alô Mike É Proxy 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 Só letra o meu nome Que parece com o Pock É Eu tô Eu tô Eu tô Dando umas dicas aí pro Mike Aliás O Bracão Ele consegue imitar muito bem Um cara que tá na atualidade Hoje em dia Pisa aqui Pisa aqui Pisa aqui Que eu vou pôr Imita pra gente lá Cara Imitar pra quem Ah Vai Bracão Imita pra gente O cara que quer Aquele cara que tá na atualidade O molequinho 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 Tá bom Calma a impolência dele Calma a impolência Gente Quando é que custa aquela Depende Você quer Stranger Ou Normal É Ah Fala as duas Nossa Cheatou pouco agora Eu mandar um abraço pro Tauan aí Que ele me deu um body shot Me pegou no ar e tal Me evitou que eu pegasse o ponto Excelente tiro Boa E também queria agradecer também nesse vídeo aí A United Ele me deu essa pistola aqui Me deu uma pistola Strange Olha o Brutus Que me deu de aniversário esse cabelo legal Do Scout Obrigado Boa Que isso cara Amigos é pra essas coisas No aniversário eu vou querer Três bilhetes A gente faz a vaquinha e compra Não se preocupa não Ah é Eu que não vou participar da vaquinha Mardita vaca É Pô Mas o Bracão não imitou Cara O garotinho da malemolência Aí cara Pô Que era que ele imitasse Vai Bracão Imita o seu banheiro do clã Cara Não Vou pedir com gentileza Ou você imita o seu banheiro do clã Cara Mas falou aí cara Já está na casa do Mike mesmo Já praticamente vim embora Morando aqui agora Cara Eu estou curando lei Spy Então é assim que a gente joga pessoal É Vocês viram? Vocês viram? Deu para perceber? Mais ou menos isso aí Mal para caramba Vocês viram como é que a gente joga mal pra caramba Então se vocês puderem passar dicas aí pra gente A culpa do meu time tá perdendo só tem três nomes Brux, Alface e Moio Pra vocês verem como é que uma pessoa que participa de um vídeo não consegue pensar nas coisas A gente ganhou todas as partidas até agora, Brux Não, mas a gente não tá ganhando, quem tá ganhando é o time, menos a gente Vocês não tão fazendo nada no time Nossa senhora, me senti magoado agora, tá ligado Me matando pra voar nesse ponto aqui, pegando fogo, tá ligado Você tem certeza que você quer voar aí ou Big Dead? Sim Então eu vou voltar, minha guarda Ele já vai morrer pra mim agora Eu tava com 11 de vida Mike Z Mike Z Alface Não se faz isso com o Demoman Não se faz isso com o Demoman Ele vai entrar no Steam e jogar de Demoman 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 Homem demônio, homem demônio Heavyman, sniperman Nossa senhora, que burdoada que eu tomei agora Scoutman Bordolada, repara no time Bordolada 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 Eu fui na maior marotice, pá Falando puta pra tomar Nossa Tomei também Ó, o Mike Z Boa, a equipe de espectadores O Mike Legal, parece verídico Oi, eu sou o Mike Z Ai, ai Nossa, o Pyre Imortal, mano Morre, diabo É o Brocão É o Pyre Imortal do caramba Não sei o que Pô, Brocão Brocão, você não tava no meu time, diabo Não, cara Eu fui passado, cara E, mano, eu Na hora que eu fui jogar A Flare Gun Eu joguei pro lado Achando que você ia pro lado Mas eu esqueci que você sempre atira parado Oh, oi Ihhh 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 Para de, para de Para de Revelar minhas táticas Pessoas no YouTube Oh, não tinha visto o centro Ah, morri Novidade, né De novo, fracão Quem que pegou o kit médico na minha Isso Isso Porque me falaram que eu ia tiro parado Olha que vermelho Ai, caramba O que que pegou o kit médico na minha Era Peraí, peraí Peraí Ai, meu engenheiro me viu Fui na maior baratina o tentando destruir a centro dele, cara Pô, laga, 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 laga Agora eu vou de have, goi Have Kamikada Aqui, ó Partiu, entrou na portinha Na direita, na esquerda ��ada, enviou o chocando Lagalaga, lagài, laga, 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 laga Matou uma, laga, laga, moli Matou dois Olha o camper Com clarity Ô, Bro explorer B situa Posso contar os segredos da Sua Mining Bunk Não cara, pior que não Morreu, lagalaga Lagalaga Olha, olha, vou pegar o ponto Vai brutinho, vai brutinho Vai brutinho Pegou, pegou, pegou Você não pegou, por que você não pegou? Pro Sky Boa É mais aldeia O que você está falando aí? Tá tendo ataque Pessoal, o que a gente vai fazer? Parar por aqui? Eu acho que o pessoal já viu a gente jogando bastante Você que sabe Pode ser? O que vocês acham? Ah, foi só uma brincadeira hoje Passar ao pessoal mesmo a promoção que está vigente ainda E é isso aí O Lace Pai nem falou muito, né cara? Ele falou que é tão, cara Fazem uma entrevista com o Lace Pai, brutinho Vou fazer uma entrevista Onde é que você fala, Lace Pai? Olha pra trás, Lace Pai Isso Vamos lá na base, vai fazer uma entrevista com ele Leve ele pra base Pera aí, pera aí que eu trago ele pra base Ou só de mim, pera aí Ele já está na base Você não está no último kill? Eu estou no vermelho? Não, você está no último kill Mas você não está na base normal, cara Na base principal Tá, a gente está chegando Tá, a gente está chegando O Lace Pai eu não sei, né? Eu estou chegando Eu também, cheguei Chegando Estão aqui com fraternização Cadê o Lace Pai? Eu vou tentar segurar a ponta Pra eles não ganharem Enquanto você faz a entrevista Lace Pai, vamos lá então De qual cidade você é? Rio Grande do Sul, Cacheirinha Aí não dá lag nenhum, você falou, né? No seu PC E quantos anos você tem, cara? 11 Quantos? 11 15 E qual classe você curte mais jogar, cara? 15 não, 11 11 11, 11 Ah, 12 12 Truco 27 Truco E qual classe você curte mais jogar, cara? Scout Scout, cara Você sabe fazer o que com scout, cara? Qual manha sabe fazer com scout? Passa uma dica Dicas pessoal do Lace Pai Todo mundo tem uma lezeira, um macete, uma mania com a classe que joga Qual que é a sua? Eu gosto de usar essa gasificante e eu encho furor até quase final E quando eu tô quase no final eu pego outra arma E aí eu espero chegar na base dos outros daí Quando eu chegar na base dos outros eu troco pra essa aí Pega uns minicríticos Pega uns minicríticos Ô Bru Você tá gostando de participar do vídeo? Sim Inclusive o... Hã? Pode falar Inclusive o moio no dia foi muita gente fina comigo E o Lace Pai, assim como todo mundo que eu pedi no vídeo anterior Ele respondeu ao tópico e ele foi o primeiro a fazer isso, não foi o Lace Pai? Isso Respondeu ao tópico Eu falei... Quando eu falei... Digo... Tu tava fazendo o tópico ainda, né? É... Ele... Foi o Lace Pai foi o primeiro a participar do tópico Eu quero participar do vídeo Daí eu vou continuar, se a gente for continuar com isso vai ser na sequência lá no... No fórum a gente vai pegar na sequência O próximo vai ser o abaixo do Lace Pai que tiver lá Legal cara, mas... Mas fala pra ele mais sobre as armas do Scout, cara, quais são as melhores de jogar Porque a gaseificante, cara, ela tem um problema muito sério, cara Ela só tem dois tiros, cara A Scatter Gun é legal porque tem seis tiros, cara E em campeonato você não pode usar a gaseificante, cara Você tem que usar a Scatter Gun, cara, que é normal aquela stock mesmo É, eu gosto muito de usar a Scatter Gun também No começo fica meio problemático, cara Também não conseguia me acostumar no começo não, cara Ela meio durona e tal, mas depois ela vai melhorando, cara Ah, mas eu posso te ajudar Opa O macete da Scatter Gun é você alternar ela com a pistola, né A Scatter Gun ela dá um dano bom, que isso acontece aí com costa Para aí, Brutus, mais ou menos Dessa distância aqui ela dá um dano bom, ó Quanto mais próximo você vai chegando, mais dano, melhor vai ficando o dano Só que assim, dessa distância já compensa você dar um tiro de pistola Que legal Não, eu tenho pistola estranha, não Deixa eu ver qual é Alado Alado Alado, a pistola alado, é isso? Alado ela dá mais dano, mas ela tem menos que a pistola Não, não, a pistola normal Aperta F e alguém em mim Deixa eu ver aqui, cadê você Aperta em G, né É que o meu... F O que é Big Dad? Eu acabei saindo da base de reflexo Não, não, depois eu falo O Big Dad tá ali E vocês estão aonde? Estão na base ainda Deixa eu tentar apertar F nele aqui Opa Ele tá achando que a gente não tá gravando, né? Muito obrigado, Sr. Moe O Sr. Moe O Sr. Moe Uma olhada nas nossas jogadas aí Uma degustação Uma degustação Uma degustação Uma amostra E ficaram sabendo umas diquinhas por cima aí Eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo A gente já tá construindo um vídeo de dicas aí Estamos fazendo aos poucos Pra ficar bem legal pra vocês E até o próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, pessoal Fique em gostei, favorita o vídeo Ajuda a gente Cara, dá aquela forcinha Porque, meu Sem a força de você A gente não consegue ir pra frente Não consegue passar uma qualidade Uma experiência legal no vídeo É isso aí Fora isso, tudo isso Obrigado, pessoal Relax no Durex E participei da promoção Não esqueça de participar da promoção no fórum E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês Connosco O Bracão se despediu Falta o Big Dead O Alface e o Lítio Tchau Adeus Até a próxima Se o meu PC funcionar Isso aí Fala, pessoal Que o negócio não funcionou Não funcionou Não funcionou Não funcionou Você conecta na batata Que o PC funciona de boa Falta o Lítio Se despedir O Bracão é tipo o Gil Vicente O Bracão é tipo o Gil Vicente Ele fala um negócio Se brincando Mas é verdade Entendeu? Com brincadeira Com um fundinho de verdade Falta o Lítio Se despedir Que ele quase não falou nada No vídeo O Lítio O Lítio é time do Carelli Ele me contou isso aí Mas ele disse o Então vamos ver Valeu, galera Até a próxima também Quem sabe Vamos ver se Vamos descobrir agora Se o Lítio assiste nossos vídeos Assisto, Clara Se despede do pessoal com carinho Então O que? Se despede do pessoal com carinho Logo eu? Logo eu? Logo você, cara Vai, com carinho Vai Vamos ver se você assiste mesmo Se você assistir Você sabe despedir Não sei não, cara Me despedi Mas eu assisto Feio Feio Brocão, se despede do pessoal com carinho Fez eu morrer aí O cara fez eu morrer aí Brocão sabe, quer ver? Brocão, se despede com carinho Ô, 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 ô Mike Se despede aí com carinho Vai, Mike É, chama o Mike Vai se despedir Tchau, meu chuchuzinho Nossa, até o Mike sabe se despedir com carinho É Então, beleza Até o próximo vídeo, pessoal Favorito do vídeo Se inscreve no canal Clica em gostei Vai no fórum Troca uma ideia com a gente Se precisar trocar itens também Melhor que serve de itens Porque você não precisa ficar online Vai lá no nosso fórum de troca de itens Bosta nos seus itens Suas ofertas Suas negociações E é isso aí A melhor parte é que o Big Dad tá lá Uh! Tá, tá lá Falou Falou pra vocês, até a próxima Tchau, tchau Até mais Tchau Uma comba? É uma bomba Nossa, é uma tumba, velho Uma bomba? Uma bomba? Uma bomba? É chumba É uma tromba Nossa, só botar uma tromba aqui Cai numa comba É isso, cara E faz uma comba? A gente não tá entendendo, Big Dad Ajuda Big Dad Rage Kit Ah, vai se ferrar Isso Então é seu, cara É um lugar É um lugar Tá no ar, viu? Eu vou mostrar pra vocês aqui Vai, Big Dad Brilha agora que é o seu momento Vai, é só você falar que você tá no ar Você vai sair no vídeo Momento Big Dad Momento Big Dad Momento Big Dad, gente Vai, vai, vai Brilha Big Dad, vai Sua vez Seu momento Quase o quê? Seu momento, sua vez Você tem Pode falar É a sua vez de falar isso aí Falar o quê? Eu tô com capacete normal aqui, ó Eu sou um menino assuntual Eu tenho... Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Eu vou contar até 10 pra você brilhar Vai lá, você tem 10 segundos Um Brilha, brilha Estrelinha Um Dois Três Quatro Cinco Eu não sei como brilhar Seis Sete Eu não sou uma pessoa brilhante, não Oito Um minuto pro Big Dad protagonizar, que nem ele disse O chapéu eu não usava pra fabricar O que um protagonista? Hatch lindão aí, meu Do Playmobil Hatch do Playmobil Depois ele vai tentar fabricar lá o punk com ele Você gostou? Curtiu? Valeu aí, Brutus Opa Então, falou Então, pessoal Foi só um bônus aí pra vocês Eu volto Falou Até o próximo Falou, pessoal